Nos Santos em Lisboa, o ar já cheira a verão. Aqui em Goa, dizemos olá à monção. David Franjoso chegou num dia de chuva, mas descobriu que os Santos Populares também aqui são celebrados. Vamos já saber como. Vim até Goa, essencialmente, para fazer um estudo marcado da gestão turística, aqui no estado de Goa, e também tentar perceber o porquê de... Nós temos uma ligação tão grande com Portugal e com os portugueses, e, maioritariamente, os turistas e as pessoas que vêm até cá nem sequer são portugueses. Maioritariamente são britânicos ou russos, e faz-me um bocado de confusão como é que nós temos uma ligação tão grande e, por vezes, não se vê nenhum português na rua, portanto, é estranho. Mesmo não sendo uma época alta, junho, julho e agosto, acho que era uma boa altura para toda a gente vir cá, principalmente os portugueses, porque, tudo bem, é a altura das mansões e é uma altura baixa em termos de turismo, mas acho que é uma boa altura porque também se festeja os santos populares e há toda uma festividade como há em Portugal, tanto o Santo António, o São João e o São Pedro, e acho que é uma coisa bastante típica portuguesa e acho que era bastante engraçado ver os portugueses virem até cá para também festejar como nós festejamos em Portugal. É igualmente uma festa popular onde as pessoas vão para a rua e festejam, se calhar aqui um bocadinho mais católico, um bocadinho mais religioso do que em Portugal. Por exemplo, o Santo António é bastante diferente. Não é ser bastante diferente, há certas tradições que são diferentes. Aqui o Santo António é visto como um santo para encontrar coisas perdidas, que os povos perdem, e então os povos aqui, três dias antes do dia de Santo António, dão algumas flores, dão algum dominar, dão alguma fruta da época, dão algumas coisas para Santo António encontrar os objetos que foram perdidos. Em Lisboa, Santo António é um santo casamenteiro, onde as pessoas têm por tradição estar no meio da rua a festejar, a cerveja, a comer uma sardinha, a ouvir música popular. Há muita gastronomia típica portuguesa no meio da rua nessa altura. As pessoas casam-se, porque Santo António é o santo casamenteiro, portanto, algumas pessoas têm essa devoção e querem receber essa benção por parte de Santo António, então casam-se no dia de Santo António. Depois de isto, acho que as pessoas não têm que vir só a Goa, aliás, na altura da época alta, já são poucos os portugueses que vêm para cá de férias, não percebo porquê, isto é um estado tão bonito e têm praias lindas, mas acho que os portugueses podiam vir cá não só na altura da época alta, efetivamente fazer turismo, passar férias, mas também vir cá nesta altura, que é uma época baixa, na altura das mansões, na altura das chuvas. Porque também se estejam cá os centros populares, não como lá, mas são exatamente os mesmos centros, são fechas populares igualmente, mas com algumas tradições diferentes. E acho que era engraçado também os portugueses virem cá para também viver um bocadinho a vossa tradição, a tradição de Goa, não é? E ao fim e ao cabo esta terra também nos pertence um bocadinho, não é?